Chega um monstro! Chega um monstro! Sou um eu interior que só se manifesta quando nossa vida depende disso E se existisse algo que pudesse despertar esse monstro, certamente seria... PROIBIDO Não tem, só puxa! Tem até uma praia junto! Só o tempo só! Caralho! Agora esse cabuxo não é! Cheira com o oço! Cheira com o oço! Nossa, que é duro não, Carol? Cheira no meu pé! Tá fedendo? Não tá não! Vai, Vilão! Não tá fedendo! Vilão! Vai! Cheira com o oço! Para! Sério? Nossa, é sério! Ah, Vilão! Não tá! Cheira no meu pé! Quando eu quero cheirar de verdade, dá um cheiro e eu não vou parar! Vou cheirar, porra! Vai, Vilão! Você não vai cheirar! As pessoas do canal acham que eu tô de chulé! Agora você tem que cheirar de verdade! Galera, ela tem chulé! Eu não tenho chulé! Eu não tenho chulé! Eu não tenho chulé! Eu tenho chulé! Agora que você vai... Não, velho! Mano, eu não vou sair de chulé zenta! É realidade! Para, Vilão! Oh, aceita, Vilão! Vilão, para! Galera! Eu não te quero! Vocês que tem aí uma grana aí guardada... Manda pra conta da Carol! Para comprar um toquinho de chulé! Dez reais! Pera puta! Vilão, sério! Às vezes você não é meu pé! Eu não vou sair de chulé zenta no canal! Vai! Você tá com o pé fazendo! Cheira! Mostra pro pessoal que eu não tenho chulé! Vai! No B10! Você vai dormir na... Na casinha do cachorro hoje! Porra, tá ótimo! Vai, Vilão! Tá no cio? Vilão! Passa seu papel de homem! Eu já tirei! Vai logo! Não, não dá, Carol! Viu, é sério! Se você trocar meia, eu cheiro o seu pé, um beijo no seu pé! Passa o carinho! Vai aí, galera! Eu tenho um creme ali, passa um... Ó! Vai logo, sério! Não dá, Carol! Tô fedendo! Tô fedendo, é sério! Ô, galera! Tá sério! O câmera mexe na meu pé! Vou mostrar pra vocês que não é! Eu não vou errar mais! Tchau! Tchau! Vai agora! Tchau! Pela puta... Pera... Tira... Pera... Isso, espera... Tipo... Você me pegou,您ita vai! Quem é macho-alfa? Vou pagar peitinho, aqui! Quem é macho-alfa? Ninguém! Quem é? Fala! Pera... Deixa eu respirar! Fala... fils da puta! Caralho Para, sério Morri Tá vendo? Ela cheira meu pé Você me pegou isso pra avenida É isso mesmo? Então bora ali, meia hora em você Meia hora? Será que você aguenta? Eu? Eu que eu acho que eu vou nem 5 minutos Ô meu, eu pago mó caro no comfort pra lavar mais medo E eu falo que eu tenho chuleta, tirando Ó Mano, coitado Sem me pegar de prevenida Na moral Gente, Marina é o de educadora? Bem de jeito, irmão Vou até tirar a camisa aqui pra sensualizar pra uma menina Que sensual? Ninguém quer te ver não, tio Ninguém quer te ver não Ninguém quer te ver Ó na sua cara Bem de jeito, irmão Ele trabalha na moate de LS, gente De uma ligada Sempre, sempre Sempre Um beijo aí pra galera de EPT Tamo junto Vem Que isso? Tá aquecendo? Vem Eu não vou brincar com o soquinho como você vai machucar Então vem Ah não, com o soquinho não Vem mesmo Não, com o soquinho não, é sério Para, você vai me machucar Não? Não, tem que ser outra brincadeira Depois você me machuca Ninguém vai parar pra consertar no canal Nossa, é pra te derrubar? Vamos ver Ó, não pode me arranhar Peraí, deixa eu te dar Agora sou casado, hein? Quem é casado? Quem é casado? Nós dois Já cansei Já acabou o vídeo Para, para de que ele me peguei pelas pernas Ó Isso é bom Para Oi 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 Nossa Colocou o boné pra trás Meu irmão Meu irmão Fiquei com medo Nossa Fiquei com medo mesmo A reflexão É bom Só encosta Ó, vou ficar aqui, ó Nem vou definir Derruba cá Deixa eu derrubar Mas eu tô com medo Eu vou finalizar Mano, o bichinho é forte Mano, o bichinho é forte Não dá Tanto suando Sua puta queda Se quer ver se tem que pegar, né? Fica da puta Não vou cair Ó, não vale mais ganhar Fica queda Vilão é moleque de prédio Caralho Não vale me pegar desprevenido Filha da puta Não, ai Eu só não vou perder Bate Não Eu vou quebrar o braço Não vou bater Não vou bater Me recusa Agora não, não Modelo não vale Não, modelo não vale Não tá nas regras Posso fazer Para Vai machucar Não Fala assim Vilão Vilão Eu te amo Fala Fala Eu vou morrer Fala Eu te amo Você me ama Fala Você é gostoso Não Fala Para de desolver Eu tô asfixiada Filha da puta Eu não autorizo Esse vídeo pro canal Mostrando a vergonha Para mim que eu não aguentaria Trinta minutos Porque não aguentou dois Comigo É o seguinte Caralho A partir de hoje A partir de hoje Quando eu passar Você vai falar Gostoso Para falar Não vou falar Porra nenhuma Para de me agarrar Dá tchau lá pro canal 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 Beijo galera O vídeo vai acabar aqui Porque o meu nome Começou a abusar de mim Beijo Tchau Obrigada Meu nome termina de gravar Aí o Matheus Desliga A câmera Ele fala assim Ô ficou muito pesado O vídeo Peguei muito pesado Tô muito parado Ele é isso Ele é isso Só que Fica com medinho De assumir Ele é isso Que vocês assistem aqui Beijo Tchau Né Pois eu falaria Principalmente o contrário De tudo que você falou Você é uma pessoa maravilhosa Nossa eu falei que você é incrível Você se assinou Você falaria o contrário Mas tudo bem Fica aqui no meu filme Não vai ganhar nada do canal Queime esse filme pra ninguém Jamais queimaria o filme Do amor da minha vida Então tá Falei que você é o amor da minha vida É o seguinte Vai ficar Mano eu não posso dar Agacha Não vou agachar Agacha Para o vídeo já foi finalizado Agacha Finalizado Eu não quero mais gravar Eu me demito Você vai torcer o braço do pião Vai tocar aqui no peito Vai torcer o braço do pião Ó meu peito Não fica tranquilo Ó tá vendo Já era Já era O cara vai pedir Desculpas pra você Tá bom Já sei o nome desse vídeo Vilão ensinando a nutri Defesa pessoal Isso Os cara não dá em cima de mim Não é Você pode ter me torcer pra cá Aqui você vai ter Vai causar Uma lesão nele Digamos que ele nunca mais vai pensar Em pegar no tirozinho dele Tá Entendi Muito bom Pra cá Pra cá Tá Beleza Ok Ok O que mais Chega né Sai daqui Olha E aí E aí E aí E aí Obrigado.